Estamos ouvindo aqui a trabalhar na rádio web. Estamos pela internet aí, em áudio e vídeo. Porque lá de Floriana, as pessoas vêm pra mim, lá de União, lá de Miguel Alves. Tem contato já de Teresina aqui, a gente não tem mais limites geográficos, né? É verdade. E aí o pessoal, não, o rádio com a internet aí, transmissão em áudio e vídeo, vai morrer, vai se acabar. Coisa nenhuma, o rádio tá mais potente, tá chegando longe, né? Eu adoro o rádio, no carro... O rádio ligado, né? Tá ligando o rádio ali já, até pra cochilar, eu gosto de ouvir o rádio. É, eu gosto também tanto de rádio e durmo com o rádio ligado, muitas vezes. Deputado Paulo Martins, nós estamos aí há três dias, né? Do aniversário de Campo Maior, duzentos e sessenta anos de emancipação política. A gente vai falar de vários assuntos, mas já inicialmente, ouvi aqui as suas considerações sobre esse momento, né? Históricos, o senhor já escreveu e continua escrevendo páginas importantes na história política e administrativa dessa nossa terra querida. É, eu, o motivo maior de estar aqui hoje na rádio é me direcionar, que eu até pedi aí perdão, aí, se eu vou cometer alguma falha com os colegas de outros municípios, que sempre estão me ouvindo, mas hoje eu quero direcionar a atenção maior ao nosso município de Campo Maior, por estar completando duzentos e sessenta anos. Duzentos e sessenta anos, uma data realmente muito simbólica, né? É muito importante ir pra Campo Maior, município que eu nasci, município que muitos que estão me ouvindo nasceram, que moram, que adoram. Eu encontro muitas pessoas que, que têm relação com Campo Maior, que moram em Teresina, e dizem que o sonho é vir morar em Campo Maior, porque é muito próximo, uma boa culinária, cidade plana, bonita, tem serra, tem rios, tem açude. Então, eu também tenho o prazer de dizer que eu amo muito Campo Maior. Paulo, o senhor conhece o Piauí de ponta a ponta, visita dos municípios piauienses, conhece, claro, outras realidades até fora do país, e a gente sempre destaca isso, os potenciais, Campo Maior tem muitos potenciais, né? Qual a importância, a relevância do nosso município para o Piauí? Que espaço a gente deveria ocupar e que não ocupa ainda no cenário piauiense? Primeiro, pela sua história, né? Sua história, que foi de fato o Campo Maior que unificou, deu a toda uma razão para unificar o nosso país. Os portugueses já tinham decidido que o Sudeste, o Sul, né, ali ia ser independente, mas queriam ficar como província aqui, o Norte e praticamente o Nordeste. E foi aqui que a gente construiu toda essa história de unificação. Como disse o Randolfe agora, o senador Randolfe, da região do Amazonas, né? Colocando ali claramente no discurso, no evento do Lula e do Rafael, né? Ele contou muito bem essa história que os bravos guerreiros piauienses, mas principalmente os campiorense, que unificaram essa nação chamada Brasil. Então, aqui nós temos a Batalada do Genipapo, tem uma serra, tem esse açude maravilhoso que eu tenho um prazer de ter enfrentado ali muitas críticas na época que eu aprofundei ele, né? A posição em Campo Maior, Paulo, Secas, São Pedro e Enche, né? E aí, o açude tá bonito, né? Quando a gente aprofunda, a gente mantém mais água e mantém a água mais limpa. Você lembra que aquele passeio, não tinha passeio, primeiro não tinha passeio de pedestre. E da rua de árvore, o Iache lá, muito desconfortável, perdeu acesso à água. O Havaí também é a rua de árvore e era um passeio muito danificado, só para ciclistas e pedestres juntos. Eu criei um novo passeio, até eu nunca me esqueci do Marco Bono, do Marco Mapeu. Eu quis fazer isso, não tive coragem de fazer. Agora eu lembro tanto daquele advento. E eu tive coragem com o recurso do próprio município. Dessas obras, de um alarde que foi feito por alguns sujeitos e que mataram de vez o açude grande, isso aí nunca mais vai encher, teve repercussão estadual. E hoje a gente passa ali as imagens do açude e vê que... O Lago Paranoá, que é o do Brasília, que é o da Brasília também, dizia isso, né? O Rami Pereira me contou uma história uma vez, que na época era o presidente Juscelino Kubitschek, que estava pelo Lago Paranoá, e a população dizia que nunca ia encher, né? Então o açude grande de Campo Morte, para mim, é uma dave de Deus, né? Deus botou esse açude bem no meio de Campo Maior, onde a população foi crescendo, e a gente tem que cuidar muito bem dele. Hoje não tem um esgoto que cai no açude. Naquela profundamente a gente está para os esgotos. Tem ali o pluvial da água, né? Mas a água, mas de esgoto mesmo não tem não, certo? O que é o do Iate foi cortado, né? Então o açude onde Campo Maior, para mim, é um presente de Deus, e a gente precisa aperfeiçoá-lo sempre. Pegando aqui essa fala de presente, que é o açude para o Campo Maiorense, também aproveitando que estamos falando desses potenciais, e até desse espaço que o Campo Maior, o município, merece ocupar no cenário piauiense, o senhor foi prefeito, né? Conduziu o executivo aqui de Campo Maior. Estamos chegando aí nesses duzentos e sessenta anos. Qual foi a sua colaboração, aquilo que o senhor pode ser difícil fazer agora ao vivo aqui, uma fala objetiva, dizendo, olha, é isso. Mas qual foi o principal legado que o senhor deixou aí como prefeito? Como prefeito de Campo Maior? Oi, acho que desligaram aqui, né? Não, tá ligado, tá ligado. Eu acho que nunca teve tanto investimento em Campo Maior como fiz em 2011. Nós completamos 249 anos, foi 2011, a gente fez um grande evento em Campo Maior, entregamos 12 máquinas com carro, com ônibus, estradas vicinais, calçamento, começamos vários assaltos em Campo Maior. Então, aquele momento, pra mim, foi assim, brilhante, né? Que eu vi que a gente conseguia alavancar a economia de Campo Maior. Quando eu peguei, a gente tinha o ICMS de 0,98, deixei com 2,75. O terceiro foi a quarta maior do estado do PEA. Hoje, eu acho que é o nono ou é o décimo primeiro colocado, caiu muito. Então, aquilo, o trânsito, mexemos com o trânsito, começamos a mexer com a questão do serviço de água de Campo Maior, que hoje ninguém reclama mais de falta de água, porque troca uma encanação. Então, 2011, pra mim, foi muito simbólico no primeiro ano. Corajosamente, eu renuncio ao mandato de deputado e assumi Campo Maior. E logo além de seis, sete meses, já mostravam muito serviço, muito serviço, né? Tanto é que a nossa reeleição de 2012, mesmo fora do poder, saiu de dois mil e poucos votos pra mais de cinco mil votos de maioria que nunca teve em Campo Maior. Então, foi um reconhecimento da população, do servidor público. que eu sempre tratei muito bem. Antes de mim, tinha esse problema de atraso. Depois de mim, quem atrasar, acho que perde a eleição de Campo Maior. Tudo bem. Então, pra mim, foi muito simbólico, muito importante, 2011, que eu me dediquei muito a Campo Maior. Ok, a gente vai intercalando aqui os questionamentos que vamos fazendo durante a conversa ao deputado Paulo Martins, com a participação popular. Vamos saber o que o povo tá dizendo. no telefone final onze, escreveu o seguinte, Boa tarde, deputado Paulo Martins. Eu acho que é Floriano, a pessoa que colocou Florim, deve ser Floriano. Está com você, o seu Antônio. As pessoas beneficiadas com a sua emenda de calçamento estão satisfeitas. Professor Gildon. É, eu coloquei uma emenda de dez mil metros quadrados. É Gildon, né? O professor Gildon, da Escola Tecnológica Federal. Tem ele, tem o André, tem o professor Danilo e todo um time lá que me ajuda, que colabora com o nosso mandato, com sugestão, com ideias, com também com cobrança e reivindicação para o município. Coloquei uma emenda de dez mil metros quadrados de calçamento. Está sendo executada bem avançada. Com fé em Deus, a gente conclui, Gildon, em benefício da população até o final de setembro, toda essa emenda. E a gente vai colocar muito mais, com fé em Deus. Nós falamos agora há pouco das suas atividades. Quanto é prefeito de Campo Maior. Mas nessa última legislatura, aqui no estado do Piauí, na Assembleia, o senhor ocupou por alguns períodos ali uma cadeira na Assembleia, mesmo na condição de suplente. E aí como é que se caracteriza esse período com relação a Campo Maior? Foi o calçamento, a principal bandeira levantada pelo senhor e que conseguiu o êxito para o nosso município? Eu sempre defendo a renda, o empreendedorismo. Estou muito empolgado com o nosso candidato, que é o Rafael Fonteles, que é um grande empreendedor, visionário, um dos mais preparados desse país, que de fato vai tornar um estado empreendedor. Como eu fiz aqui no início do meu mandato em Campo Maior, que fomos reconhecidos pelo SEBRAE, por três troféus de melhor prefeito do Piauí. Eu acho que o Rafael também vai ser o melhor governo do Brasil, porque ele realmente tem uma visão fantástica de empreendedor. Então, esses calçamentos que eu estou colocando para Buqueirão, para Boa Hora, para Jatobar, para Cabeceiras, para Miguel Alves, para Floriano e outros municípios, mas principalmente de Campo Maior, só coloquei porque nós temos um cara rodeado chamado Rafael Fonteles, escolhido pela atribuição como secretário de fazenda. Então, organizou o estado e permitiu que a gente, mesmo sendo suplente, mesmo sendo suplente, a gente pudesse ter mais investimentos. Só de Campo Maior, avalio que está recebendo 15 milhões de reais só de calçamento. Praticamente 60, 80% ligado a mim. Os projetos praticamente todos nós fizemos, mas alguns deputados também colocaram. Ontem mesmo nós demos a ordem de serviço de 27.800 mil metros quadrados de calçamento. Tínhamos feito isso há três meses atrás, dando 20 mil, certo? Uma semana atrás também já tinham dado quase 15 mil, então nós temos hoje, executando em Campo Maior, início e final de 2021 até agora, quase 15 mil e 600 metros de calçamento. Eu não sei se você tem relação aí. Já vai até responder aqui a pergunta da pessoa que fez agora, o questionamento. e a pessoa disse que foi concluída lá um calçamento, ela citou aqui o nome da rua, lá no Santa Rita. Ela quer saber se tem mais investimento. Tem mais investimento, inclusive na Santa Rita. Eu vou falar até do assalto depois, mas falar de calçamento. Pronto, pronto. Eu não tinha colocado ainda. Então, até um colega meu falou, rapaz, na cidade que tem um deputado como o Paulo Machins, o prefeito fica batendo um pau, porque faz a obrigação do prefeito, né? Quem calça é ele e quem se dá bem é o prefeito, porque não vai gastar mais dinheiro com o calçamento. Então, mas eu penso no povo, né? Eu penso na família que estão na poeira no verão e estão na lama no inverno. Ontem mesmo eu estive aí na Zacaria Gordinho, pra recomeçar ali, que começa no Pernambuco, vai até ali próximo do motel do Raimundo, como também a Rua 3 lá do Andros também, que vai recomeçar. É bairro de Fátima, né? Esse parque estrela juntando com a divisa, né? A divisa, né? E vamos começar, vamos praticamente universalizar também, como estão fazendo o parque estrela, do São João. O São João é água azul, praticamente a gente vai zerar, certo? Zerar, certo? O São João e água azul. Ontem o Gladiastone estava me ligando, em relação ao Erasmo Leite, está na programação pra começar ainda esse mês, certo? Como também atravessa a União, atravessa o Paraíba, o restante da 15 de novembro, certo? Tem uma reunião lá hoje no São João, pra dar essa notícia das ruas que estão faltando pra gente recomeçar. Conseguimos uma patrol só pra região de Campo Maior, pra não confundir com prefeitura, a gente não tem atrito com ninguém, porque lá no alto do meio deu um atrito lá. Precisou a mulher se manifestar, dizendo que a gestão estava mentindo, quem estava fazendo era nós do Estado, e confirmou isso. Então a gente quer fazer. O importante é a gente fazer a obra pra tirar a condição de tirar a poeira e tirar o lama da casa. Falar em calçamento, aqui o telefone final, meia-meia, pergunta o seguinte, deputado Paulo Martins, gostaria de saber qual é o motivo do calçamento do Parque Estrela? Estão calçando só algumas ruas e nada da 19. Ela até pergunta, tem algum motivo pessoal? Seria bom que não levasse pra isso lá? Todos nós pagamos impostos. No final do ano está produzindo energia, mais barata para o Estado, depois para o setor privado. Então, eu trouxe uma pra Campo Maior, outra pra Altos. Então, foi ali, nós viabilizamos os terrenos. Então, as coisas são planejadas. E aqui vai ter 56 empregos diretos aqui na Visão Solar. Então, isso é importante. Vai ter energia mais barata, 25% para os órgãos do Estado, depois vai tratar com o setor privado. Então, as coisas têm que ser com planejamento. Hoje eu estou aqui, certo, falando que nós vamos começar praticamente quase 50 mil metros quadrados a mais de ontem pra ontem. A importância desse assunto, calçamento é tão grande que ocupa o maior tempo aqui das nossas conversas com esse anúncio que o deputado faz agora. E tem até a relação aí. Tem muita gente querendo saber. E minha rua? Parece que é uma relação extensa, mas dá pra gente falar alguns nomes aí? Porque... Já tem gente perguntando aqui. Por exemplo, eu queria saber da rua 22, do Parque Estrela. Tem outras pessoas fazendo essa pergunta aqui sobre investimento para os seus bairros. Que relação é essa aí, deputado? Parque Estrela, né? Sim, tem Parque Estrela. Só nessa relação que nós temos umas quatro relações de quatro empresas diferentes. Pronto. Mas eu tinha um compromisso muito grande lá com a parte da rua Paraguai que continua a Zacaria Gordin no sentido lá do Senguela, das Fascarias, aqui também. Tem a rua 13 lá no Parque Estrela que tem lá meus amigos da família do Vígio, os companheiros do Sai, também está nesse lugar para começar agora. As marcas estão chegando, já está licitado e contratado. Tem a rua João Aúcio Pereira também, que é o restante. Tem a rua Raimundo Gabriel, tem a rua Humberto Bona, tem a rua Antônio Araújo, tem a tenente José Raimundo. Tudo aqui no Parque Estrela, porque às vezes tem um número, mas aqui eu lembro da 22, 22 está contemplado. Essa cada relação está organizada por bairro, é por empresa. É por bairro, né? É por bairro, né? Pronto. E aí tem o Renascer, que nós vamos praticamente zerar. O Renascer aqui, que está voltando as pontas lá. Tenho um prazer dizer que praticamente foi 100% eu que coloquei calçamento no Renascer, agora vamos universalizar. E tem o São João, São João que saiu lá mais tarde, uma reunião lá com uma liderança daquela comunidade. Tem a rua Lucinho Miranda, tem a trecho 1, tem o trecho 2, tem a Travessa União, com uma liderança com uma liderança